A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Hoje é domingo dia do Senhor, e nós celebramos São Pedro e São Paulo. Pedro aquele que ouvimos agora proclamando a fé em Jesus Cristo. Pedro, aquele que se chamava Simão, ganhou o nome de Cefas, Pedro, Pedra, justamente porque nosso Senhor quis fazer daquele homem, quem sabe carregado de tantas fragilidades, fazer dele o sinal, a rocha para a edificação da igreja. Paulo, e Paulo quer dizer pequeno, aquele que era o perseguidor, ele se converteu, transformou toda a sua vida e tornou-se o apóstolo das gentes. Fez o Evangelho se espalhar por todas as partes. Hoje queremos agradecer pela solidez da nossa fé cristã, com todos os embates, as tempestades, os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições que a igreja sofre no correr dos séculos. Nós temos a certeza de que ela persevera, porque o seu Senhor garante a vida da igreja, malgrado todos os nossos limites, todas as nossas fraquezas. É palavra de vida eterna. A Cefas